Aê, isso é DJ Kennedy o brabo, isso é DJ Guida Zéó, que vai comandar o Mandelão como de costume E aê DJ Guida Zéó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro E aê DJ Kennedy, tu é o brabo por quê, meu bão? Tu quer pagar de boizinha, mas nós sabe da tua fama Pega a roupa da amiguinha, quer vir pagar de malandra Então para que tá feio, então para que essas coisas Isso que é foda, aí não dá, né meu? Derrova minha roupa aí, amigão Ô moça, ô moça, vai devolver a roupa da outra Ô moça, ô moça, vai devolver a roupa da outra Ô moça, ô moça, vai devolver a roupa da outra Para que tá feio, para de gracinha Toma vergonha na cara e devolve a roupa da amiguinha Para que tá feio, para de gracinha Toma vergonha na cara e devolve a roupa da amiguinha Devolve a roupa da amiguinha Quer vir pagar de boizinha, mas nós sabe da tua fama Pega a roupa da amiga, pega a roupa da amiga, quer vir pagar de malandra Não devolve a roupa da outra Não devolve a roupa da amiguinha Não devolve a roupa da amiguinha Não devolve a roupa da amiguinha Pega a roupa da amiguinha Pega a roupa da amiguinha Toma vergonha na cara e devolve a roupa da amiguinha Aham